O governo japonês apoiou o Timor-Leste com mais de 90 mil dólares americanos para a construção do posto de saúde no suco de Balíbar. O vice-ministro da Saúde junto do presidente da autoridade de Dili e embaixador do Japão em Timor-Leste inauguraram esta sexta-feira o posto de saúde no suco de Balíbar. A construção do posto hospitalar conta com o apoio financeiro do governo japonês. O vice-ministro da Saúde, Bonifácio dos Reis, disse que o posto de saúde visa fazer chegar à saúde e à população do local. O governante agradeceu ao executivo do Japão pelo apoio. A representante da autoridade do município de Dili, Guilhermina Saldanha Ribeiro, pede aos habitantes que aproximem ao posto hospitalar para receberem tratamento nos casos de estarem doentes. Já o embaixador do Japão em Timor-Leste, Kimura Tetsuya, disse que o governo japonês dá prioridade à segurança humana. O diplomata promete continuar a apoiar o executivo timorense nas áreas da educação, saúde e abastamento de água. Inês Dastores e Flávio Barros na reportagem. Oi, telespectadores já trouxeram as informações no Actuais no Factuais que está a lua inscreva. Não há ninguém botão de notificação, ou de fogo comentário no Fai Tutan, para me dizer o que. Bunlagem que está lua inscreva e partindo que